O encontro foi realizado na sede do governo estadual, na zona oeste da cidade. Dos 28 países que compõem a União Europeia, 17 enviaram seus embaixadores. A visita faz parte das comemorações do Dia da Europa, celebrado em todo o Brasil, no dia 9 de maio. Foi uma decisão conjunta dos 24 embaixadores dos Estados-membros da União Europeia que estão em Brasília de vir aqui, porque este é um Estado muito importante, sobretudo neste ano em que vamos ter negociações internacionais muito relevantes na área do clima e na área do desenvolvimento sustentado. Para o governador José Melo, a visita dos embaixadores vai além de um simples encontro diplomático e diz que a oportunidade pode render frutos para o Estado. São países tradicionais, países que têm desenvolvimento tecnológico muito grande, berço de cultura. Portanto, a gente vislumbra um intercâmbio muito forte com a nossa universidade. Intercâmbio importante que venha nos ajudar na questão da formação de um banco de biodiversidade aqui no Amazonas. Importância no sentido de atrair recursos para ajudar as nossas populações tradicionais. Importância também no sentido de levar jovens nossos daqui para lá, para que nesse intercâmbio eles possam depois retornar para cá e ajudar a melhorar a nossa vida aqui. Durante quase duas horas, o governador foi sabatinado pelos embaixadores e respondeu questões sobre o turismo, meio ambiente e educação. Para ele, a visita de representantes da União Europeia no Estado deixa claro que houve um mal entendido quando as vantagens fiscais da Zona Franca de Manaus foram alvo de questionamentos por eles na Organização Mundial do Comércio. Quando a União Europeia tomou conhecimento da importância da Zona Franca de Manaus para a preservação do meio ambiente, quando ela tomou conhecimento disso, imediatamente ela retirou o veto que tinha em relação às indústrias aqui da Zona Franca de Manaus. Portanto, e eu inclusive agradeci a isso aí, e é realmente muito importante porque a Zona Franca é que nos permite preservar esse rico meio ambiente que está aí, que é patrimônio nosso do povo brasileiro, mas que tem uma influência fundamental no equilíbrio do clima mundial, que consequentemente atinge de forma positiva o resto do mundo. Os embaixadores dos países europeus cumprem a agenda em Manaus até o dia 31 de maio.